Espaço Democrático. A partir de hoje, a TV Atalai inicia a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Aracaju. É uma oportunidade para que os aracajuanos conheçam as propostas para melhorar a nossa cidade. A gente começa com o candidato do PT, o Márcio Macedo, que já está aqui nos estúdios. Boa noite, candidato. Boa noite, Gilvão. Boa noite a todos que fazem o Jornal do Estado e da TV Atalai. Candidato, nós estamos vivendo um período de pandemia que ninguém sabe quando vai terminar. E naturalmente que dificulta em algumas coisas, por exemplo, você fazer a sua campanha, abraçar um eleitor, cumprimentar um eleitor, essa coisa toda. Então, a minha primeira pergunta é essa. Como tem sido a sua campanha nesses dias que antecedem as eleições? Como é que tem sido, se você tem sentido dificuldade nisso? Eu quero iniciar desejando boa noite para todos que nos assistem nesse momento. Dizer da minha dor em relação às pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Eu quero me solidarizar com as famílias e quero agradecer aos profissionais de saúde que estão nessa linha de frente da pandemia, arriscando as suas vidas para salvar vidas. Eu sei o que é isso, porque eu tenho uma filha médica e sei qual é o sofrimento em casa, ela que está na linha de frente dessa guerra contra a Covid-19. Então, eu quero agradecer aos profissionais de saúde e ao passo que me solidarizo com as famílias, porque atrás desses números, com mais de 700 mortes no nosso município, tem familiares, tem amigos, tem amigas, tem dor. Então, a minha solidariedade a todas as famílias nesse momento. Nós estamos fazendo uma campanha diferente, né, Gilberto? Porque, seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde, os cuidados que tem que se ter nesse momento, usando o álcool gel, com o número limitado de pessoas nas minicarreatas, sempre que eu desço, que cumprimento as pessoas, procurando manter o distanciamento, colocar álcool gel, porque é algo muito diferente do que nós já fizemos até hoje em campanha. Mas, assim, é uma coisa muito diferente, mas nós temos que fazer, respeitando as regras. Mas, fazendo minicarreatos, fazendo debates, fazendo entrevistas, fazendo visitas corpo a corpo, mas sempre procurando estabelecer as regras que as autoridades sanitárias orientam. Vamos falar agora do seu plano de governo. Sua chapa, você é professor de biologia, professora Ana Lúcia também é professora. Na educação, por exemplo, qual é a sua meta? Olha, Gilvan e todos que nos assistem nesse momento, Aracaju acaba de ter uma notícia ruim em relação à educação. A educação da Prefeitura de Aracaju, do ensino público, ficou em último lugar nas primeiras séries do ensino fundamental e antepenúltimo, nas últimas séries, nos dados do IDEB recente. O nosso objetivo é que Aracaju volte a ser uma cidade que tenha uma educação de qualidade. Nós queremos que ela vá para o topo. Então, vamos investir maciçamento, que são dois professores. A ideia é que a gente possa focar na primeira infância, construir novas pré-escolas, novas creches, que a gente possa ter um pacto pela educação. Eu quero fazer um pacto pela educação. Eu e a professora Ana Lúcia, com os profissionais da área da educação, os nossos colegas, as famílias, que a gente possa investir nos profissionais, não só com salários dignos que tem que ter, com pagamento do piso, mas com condições de trabalho, com as novas tecnologias a serviço dos alunos e dos professores, e que nós possamos ter uma escola que possa ser porta de saída de formação pedagógica e cidadã dos nossos meninos e meninas e que possa ser porta de entrada de cidadania. Então, nós queremos uma educação de qualidade e vamos fazer isso, para Aracaju voltar a ter uma educação de qualidade como teve no governo quando o Deda foi prefeito. E na área da saúde, candidato? Olha, é da mesma forma. Nós precisamos agir na saúde básica, na saúde especializada e na hospitalar. Nós precisamos recuperar a saúde básica do nosso município. Então, nós vamos fazer... Tem um déficit aí muito grande, Giovanna. Você vê, quando o Deda e o Rogério foram secretários de saúde, quando o PT governava, a cidade tinha 480 mil habitantes, hoje tem mais de 680 mil. São as mesmas equipes de saúde. Então, nós queremos ter um déficit aí, nós queremos fazer e vamos fazer mais 40... Vamos criar mais 40 equipes de saúde da família. Vamos criar e construir 10 novas unidades básicas de saúde. Voltar o atendimento domiciliar aos doentes crônicos, diabéticos, doentes renais, doentes cardíacos. Voltar o atendimento domiciliar às crianças na primeira fase da sua vida. E estabelecer uma distribuição de remédios gratuitos para quem precisa. Tem uma coisa também que nós vamos fazer, que é o centro de diagnóstico. Para que as pessoas possam entrar e sair sabendo o que tem e com os encaminhamentos devidos. Vocês lembram quando era com o PT, com o Deda e quando o Rogério era secretário? Você passava no máximo 15 dias para receber o seu exame. Hoje, tem gente na fila, seis meses, um ano, dois anos. Isso é inaceitável e nós vamos recuperar a saúde do nosso município. Nós falamos em educação e saúde, candidato. Mas quais os seus planos? O senhor tem algum plano assim pós-pandemia? Não só para essas duas áreas, como para as outras demais áreas. Gilvan, o prefeito recebeu nessa pandemia, os dados do último dia 16, 153 milhões. Ele só conseguiu gastar 29,5% desses recursos que efetivamente pagam. Então, ele não criou uma UTI, ele não comprou um respirador, ele fez um hospital de campanha sem UTI, sem respirador, com os problemas todos que a sociedade está acompanhando. Ele não fez o renda básica, ele não distribuiu cestas básicas adequadamente. Ele não fez uma renda para os profissionais liberais, os taxistas, os motoristas de aplicativos, os feirantes, os cabeleleiros, as manicures, pedicures. Enfim, profissionais liberais que fecharam as suas portas na pandemia e que reabriram agora e muitos não reabriram. Para você ter uma ideia, 1.437 empresas que fecharam na pandemia não conseguiram abrir as suas portas, quebraram, porque não teve nenhum incentivo, nem para a pessoa humana, nem para os micro e pequenos empreendedores que geram emprego, que geram renda. Foram mais de 6.500 desempregados nessa pandemia. Então, nós precisamos atravessar essa pandemia, que a pandemia é um momento difícil, mas o que está por vir também é preciso recuperar a nossa economia e dar dignidade às pessoas. Então, nós temos alguns projetos que nós vamos fazer no pós-pandemia com a força do povo e com fé em Deus quando nós chegarmos à prefeitura. Nós vamos criar o Bolsa Família Aracaju, que vai atender inicialmente as 2.500 famílias que estão hoje, nesse momento, abaixo da linha da pobreza, que sobrevivem com menos de 80 reais por mês. Depois, vamos progredir até as 25.000 famílias aracajuanas que vivem em situação de pobreza. Nós vamos criar, Gilvan, o Bolsa Trabalho para aqueles que são desempregados. Vamos, no total, de 10.000 Bolsa Trabalho para quem está desempregado poder organizar a sua vida até conseguir um emprego. Vamos criar, para os micro e pequenos empresários da nossa cidade, criar o fundo de aval para ajudar a facilitar o crédito e as pessoas poderem ter acesso para recuperar a sua vida, os seus investimentos. E um plano de desenvolvimento para a nossa cidade de economia, para que possa gerar emprego, gerar renda e a economia da nossa cidade girar. Candidato, as lideranças do PT, como, por exemplo, o senador Rogério Carvalho, o deputado João Daniel, a vice-governadora Eliane Aquino, tem também, os daqui que ficam aqui em Aracaju, o Robson Viana, o Henrique Clay, estão dando apoio à sua campanha, os chamados caciques do PT. Nós temos uma frente de esquerda, uma frente progressista, formada pelo PT, pelo PROS, liderados por Sérgio Robson Viana, e pela rede de sustentabilidade liderada por Henrique Clay. E o PT tem unidade partidária, nós temos total consciência da importância de estarmos unidos para esse momento. Então, é uma frente progressista, que tem um programa avançado para fazer uma administração que possa continuar um processo, resgatar, como era com o DEDA, e fazer uma política a partir desse alicerce, da gestão que nós fizemos com o DEDA, da qual eu fiz parte, a professora Ana Lúcia, que éramos secretários de DEDA. Então, o governo de DEDA de sucesso tem o DNA meu e da professora Ana Lúcia, e nós possamos resgatar Aracaju com possibilidade de voltar a ser feliz de novo. O senhor é aliado do governador Belivaldo Chagas, só que Belivaldo está apoiando o Edivaldo Nogueira, né, para prefeito de Aracaju. Como é que fica essa situação? Olha, com muita tranquilidade. O PT ajudou a Belivaldo a ganhar, faz parte da administração dele, tem algumas correntes e lideranças do partido que compõem o governo. O Belivaldo fez uma opção política de apoiar o prefeito Edivaldo Nogueira. Nosso foco é Aracaju e nós vamos ganhar essa eleição para poder fazer as mudanças que Aracaju precisa. Chega, né, está na hora de mudar. E a mudança com responsabilidade é Márcio Macedo, do PT. Tá bom, candidato. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Estado. Eu quero agradecer, quero dizer que tem orientação para a gente não falar um número, nem pedir voto em função da legislação eleitoral, mas você sabe, lembre do número de Deda, do número de Lula, Márcio Macedo, prefeito de Aracaju. Tá bem, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Boa noite. Amanhã, seguindo a ordem do sorteio, a entrevistada será a candidata do Democratas, Geolize Telles.